Presidente Luiz Helena Trajano, como é que você acha que a gente vai sair dessa pandemia do coronavírus? Que lições vão ficar? E eu estou vendo também a solidariedade, tanto das que tem como que não tem, as pessoas se dando a mão para salvar a fome. E qual que é o estrago que a senhora acha que vai causar na economia essa parada? Por que o Magazine Luiza é uma das melhores empresas para trabalhar? Você não pode ter bom atendimento se você não tiver uma equipe alinhada na cabeça, no coração e no bolso. Como é que você escolhe uma pessoa para trabalhar com você? O que é o capitalismo selvagem para a senhora? Eu acho que o mais selvagem é o que não conhece a realidade do sertão e um dos lugares mais simples. Qual foi a crítica mais difícil de ouvir até hoje, Luiza? Do que você se arrepende? Presidente Luiza Helena Trajano, como é que você acha que a gente vai sair dessa pandemia do coronavírus? Que lições vão ficar? O que vai mudar? Bom, a solidariedade vai estar muito mais forte. Você vê jovens escrevendo no prédio assim, olha, se você quiser, eu faço a compra de supermercado. A fome está muito grande e você vê grandes empresas fazendo doação, a cultura da doação, que era muito ruim no país, entrou. Porque nos Estados Unidos as grandes fortunas vivem, eles saem da empresa dele para trabalhar nisso. E sem endeusar também, ah, mas ele foi muito ruim na empresa dele, mas agora ele ganhou dinheiro e ele está trabalhando para ajudar. Isso que importa. Então, assim, e também você vê as pessoas mais simples ajudando a outra que está com fome. Então, a solidariedade entrou. Eu vejo muitas pessoas falando, olha, eu só vou comprar de empresa. Eu nunca esperava escutar isso. Então, assim, a solidariedade... Agora, uma coisa eu estou pedindo. Eu não sei como vai sair. Eu não entendo o que você disse. Você nunca esperava escutar? Que o pessoal fosse escolher uma empresa pelo que ela faz pelo país. Eu estou vendo muito mais gente falando isso. De primeiro, eu nem pensava que isso um dia poderia existir. Eu estou vendo isso. E eu estou vendo também a solidariedade, tanto das que tem como que não tem. As pessoas se dando a mão para salvar a fome. Que, de repente, o artesão, por exemplo, ele vendia hoje na feira para comer amanhã. E ele não conseguia. Não tinha café da manhã. E artesões maravilhosos. Então, eu estou vendo muito movimento. E estou colaborando com muitos desses movimentos. Não só financeiramente, como para ajudar a vender, para ajudar a fazer tudo isso. Então, assim, a solidariedade é uma coisa que vai entrar. Agora, eu vou te falar uma coisa, Bonfá. Esses dias eu falei do negócio que todo mundo fica deduzindo. Se eu souber... Aí eu falei, gente, então vocês montam um manual de instrução. Como é que vai ser a abertura que vocês vão ficar milionários. A única coisa que eu sei é que essa normalidade que existia não vai existir mais. Vai existir uma nova realidade. Se você ficar preso àquela normalidade, você não vai conseguir se sair disso quando abrir. À medida que você se abre para ser digital, para fazer exercícios, para repensar a sua empresa, independente do vírus. O que duas coisas que eu fiz e não deveria ter feito? Duas coisas que eu fiz e deveria continuar fazendo? Duas coisas que eu não fiz e deveria fazer? Perguntar para a sua equipe, fazer uma avaliação e não jogar tudo em cima do vírus, a incompetência da gente. E até você, como pessoa, fazer uma avaliação. Qual foi o seu papel de cidadã? Qual foi o seu papel de preocupação? Porque é uma rede, né, gente? Se um furo sai, vai sair todo mundo junto agora. Então, isso eu acho que... Você está me dizendo, então, que o comportamento das pessoas vai mudar? Que os hábitos das pessoas devem mudar? Enfim, que muita coisa deve mudar. Muita coisa... É, muita coisa... Nós não seremos mais o mesmo. O digital vai entrar muito firme, mas não vai acabar a loja física. A loja física vai ter uma ou outra... Então, muitas empresas... Nós temos 5 mil pequenos empresários que entrou no nosso marketplace para não vender nada, só para aprender a mexer com o digital. Olha para você ver. Olha quem... Ele está fazendo treinamento para entrar. Então, é uma coisa muito legal. Você é uma mulher que acredita no Brasil, não é? Muito. E é por isso que a sua empresa tem o rito de comunhão que ocorre toda segunda-feira em todo o grupo do Magazine Luiza? É, foi uma forma... A gente não está só digital. E agora a gente viu que a gente pode até ser mais digital. E, assim, eu amo o meu país. E como que é esse ritual que as pessoas não conhecem? Eu nunca falo mal do Brasil. Meus três filhos conheceram o Brasil primeiro porque foram para fora do Brasil. Isso, quando eram pequenos, já são todos só avós, já, de menino grande. E a forma que a gente encontrou é toda segunda ter um rito onde a gente mostrava a comunicação de tudo o que acontece. Eu sou uma pessoa espiritual, não sou religiosa. Cada um na sua religião agradece a semana. Eu tenho muita força. Eu acredito muito no absoluto. Cada um no seu absoluto. E a gente canta o hino nacional. Aí o pessoal fala, ah, mas minha religião não permite. Então, fica quieto lá e não canta, né? Mas a gente, há 20 anos, cantamos o hino nacional e mostramos resultado. Cada semana tem conteúdo em todos os nossos 1.200 lugares. E quando os outros falaram, ah, quando você crescer, você não vai fazer isso mais. Quando você mudar para São Paulo, você não vai fazer nada. O pessoal não gosta. Então, foram muitos desafios para manter. Mas eu acho que você não pode perder o seu DNA. Eu tive muito mais medo de perder aquele jeito, Luísa, de ser. Que não é que é o melhor, mas é o nosso jeito. Do que não ter dinheiro. E graças a Deus a gente cresceu, ganhamos e não perdemos. E não vamos perder mesmo, porque agora está nos ossos. O que é o capitalismo selvagem para a senhora? É aquele que só pensa nele, né? Eu acho que o mais selvagem é o que não conhece a realidade. Do sertão e dos lugares, mas sim. E aí não é por mal. Ele não conhece, sempre viveu em berço de ouro e não vai conhecer. E ele acha que não tem as dificuldades, não são tão grandes. Esse, para mim, eu acho. Mas eu acho que também eu convivo com muitos empresários e não é assim. Muitos empresários hoje têm muita noção. Eu convivo muito, minha gente. E eles têm muita noção. Olha, mais de 4 mil entraram no Não Demita, um trabalho que o Daniel fez muito bem feito. Então, assim, muitos se comprometeram publicamente com o Não Demita. E qual que é o estrago que a senhora acha que vai causar na economia essa parada, essa quarentena que a gente entrou? Desemprego muito grande. E a minha luta para ter menos possível. E a quebradeira? As empresas que não estavam muito sólidas e que não redirecionaram rápido, vai ter. Mas também, assim, a gente tem que ver as que já iam ter também. Lógico, porque antecipou. Uma crise dessa antecipa os que não estão competentes ou ajuda os incompetentes. Porque muitas vezes vão pegar dinheiro, né? E ajuda. Antes de continuar a minha entrevista com a empresária Luiz Helena Trajano, eu tenho um pedido muito especial. Gente, a crise chegou e, infelizmente, o programa perdeu todos os seus apoiadores e patrocinadores. Para o meu programa não acabar, eu criei uma campanha no site Vaquinha. É, eu estou passando o chapéu mesmo. Os endereços para você fazer a doação estão aparecendo aí no vídeo. Ou você pode clicar na letra I, no canto direito superior. É só clicar lá que você vai direto para o site da campanha. Muito fácil. Colabore, ajude. Agora, se você gostar muito do meu trabalho, eu fui um empresário poderoso, que tal patrocinar o meu programa com a sua marca ou com o seu produto? Vamos conversar. Entre em contato comigo. Meu e-mail está na tela. É umolhar.gmail.com É só escrever e a gente conversa. Gente, colabore, participe. Seja um doador. Ajude o pingue-pongue com o Bonfá a não acabar. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Por que o Magazine Luiza é uma das melhores empresas para trabalhar? Porque a gente acredita que atendimento e inovação era a única coisa que vai diferenciar uma empresa da outra. Você não pode ter bom atendimento se você não tiver uma equipe alinhada na cabeça, no coração e no bolso. Independente do meu propósito, desde 12 anos que eu falava assim, por que uma empresa ganha dinheiro e as pessoas são tão infelizes? Por que as pessoas são felizes e não ganham? E o meu melhor momento na minha vida profissional foi quando em 2003... 2003, o Magazine Luiza foi eleita a melhor empresa para se trabalhar, a primeira de varejo do mundo. E nós estamos há 10 anos, há 20 anos, entre as 10 e 5 melhores empresas, crescendo, comprando várias redes, fundando empresas. A gente acredita que para a gente tratar bem o cliente, a gente tem que ter uma relação muito transparente. Lógico, não somos deuses, tem muita gente que vai meter o pau, mas uma empresa eleita como a melhor empresa pelos seus funcionários, anonimamente, direto para o instituto. Então, a gente fica muito feliz. E o Marcelo entrou, me substitui, ele perseguia isso. O Frederico persegue isso. Ele gosta de estar sempre entre as três primeiras. Que bom, que é uma empresa... E nós somos um exemplo para o varejo, porque o varejo nunca investiu em pessoas, porque a última coisa que a pessoa queria ser vendedora. Quando ela não dava nada, ela ia trabalhar no varejo. De repente, a gente criou uma cultura de plano de carreira, de educação, de tudo dentro do varejo. Eu acho que isso, o mercado brasileiro... Eu sou difícil de falar isso, mas deve ao Magazine, esse trabalho que a gente fez para mudar a cultura do varejo de pessoas. Agora, tem um episódio interessante, que eu vi uma vez, a senhora revelou. Quando implantaram a política de cotas, você se surpreendeu com os deficientes, não foi? Com os cadeirantes? Eu sou a favor de cota desde essa época. Por quê? O Magazine Luiza já era a melhor empresa para se trabalhar, já estava no rol, e a gente nunca tinha visto cadeirantes para valer, os deficientes. E aí, o Marcelo Silva fez um trabalho muito bonito, ele era o senhor da época, onde hoje a gente tem mais de mil deficientes, e que ensina muito no momento de crise. E aí, começou a ter cota, nós somos obrigados a fazer isso. Eu fiquei muito envergonhada. Precisei de uma cota para poder olhar isso, uma empresa que se diz a melhor empresa para se trabalhar. E aí, eu comecei a analisar a cota. Cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. Quando eu comecei a falar isso, até pelas próprias mulheres eu era muito criticada. Meritocracia, meritocracia. Tá bom. Na Bolsa, hoje, eu sou quase a única mulher que tem um presidente de uma empresa na Bolsa. E tem 7% de mulheres nos conselhos. Se você tirar as donas da empresa, as filhas de dona, como eu, vai cair para 3%. Vai levar 100 anos para ter 20%. Ia levar. Agora, a Goldman Sachs fez um favor muito grande. Se não tiver uma mulher no conselho, ela não abre IPO. E o tanto que a mulher melhora a dinâmica. Eu vejo os conselhos que eu estou, não só é a Luísa, lógico que eu levo uma experiência, um carisma. Mas é assim, a mulher dá um equilíbrio nos conselhos. Onde todo consumidor, até o carro, a mulher ajuda a escolher. Então, assim, ela tem um papel fundamental no mercado. E ela, então, assim, cota é um processo transitório, seja de que for, para acertar uma desigualdade. E hoje isso já é mais... E aí eu comecei a defender cota desde essa época. E ainda estava meu exemplo, dizendo, olha, eu fiquei com vergonha. Eu acho que me ajudou muito ter a cota. E quando você defende a cota de mulheres, é dentro de uma empresa, é isso? Não, eu não defendo só de mulheres. Eu defendo de negros nas escolas. Eu defendo da classe mais simples. Eu defendo cota de modo geral. É um processo transitório para ter uma desigualdade. Não é só dentro da empresa. A empresa que não tiver cotas hoje, eu estou falando até para mim mesmo, para ter negros em alto cargo, não vai ter. Vai ter que ser via cota. Eu entendi. Mas nesse caso específico das mulheres, só para entender, porque muitos cargos de comando nas empresas, eu estou falando de uma maneira geral, se você for olhar, normalmente são só homens, né? nos cargos de alto comando, gerentes, diretores, vice-presidentes, e se ou não é só homens. É difícil ver uma mulher, né? Às vezes tem uma perdida lá, né? Então, o que você defende quando você olha esse cenário? Primeiro, eu estou defendendo em conselho, porque à medida que a gente tiver vaga nos conselhos, vai subir nesses cargos de diretor e de presidente. Porque você chega hoje a qualquer cargo, você não vai mais... os homens com 60 e poucos anos aposentam e vai para o conselho. Você tem crença que limitou a mulher. Então, à medida que a gente defender em conselho, como a Sograta Godman Sacks, que fez um trabalho agora maravilhoso, e a gente já apareceu no mundo de bancos que quer... no mundo de... desculpa, de empresas que querem ter mulher, você abre uma porta que aí automaticamente vai abrir as outras portas. Porque ela sabe que vai desembocar ali. Sabe? E hoje ela não tem jeito. Então, assim, é por isso. Agora, a gente luta. Nós temos uma mulher negra presidente de empresa nesse Brasil. É um absurdo que a Riquel, que eu gosto muito. É uma só. Então, assim, não tem cabimento. Nós não temos quase homens negros em conselho. Então, assim, vai ter que ter cota, senão não vai demorar a ter. Como é que você escolhe uma pessoa para trabalhar com você? Eu estava falando isso antes da crise. Agora vai ser maior. De primeiro, todos os headhunts, todos os testes de seleção eram muito pela capacidade técnica só e muito pouco pelo comportamento. E aí, há uns dois, três anos, se descobriu que você contrata pela capacidade técnica e manda embora pelo comportamento. Aí os testes começaram a mudar. O Magazine Luiza, hoje, para treinar, eles fazem dois testes cegos. Onde não sabe de onde você é, onde você estudou, nem nada, que é do comportamento. A Oracle está fazendo todos os testes cegos. Agora, gente, eu não estou falando que estudar, ser bom aluno, ser intelectual. Isso é, para mim, é commodity. E você vai ser escolhido por isso, falar outra língua, mas você saiba e aproveita esse momento, jovens, que eu tenho falado muito, para rever seu comportamento na sua carga, nas relações, politicamente, se você é agressivo, se você é mais compreensivo, se você troca de papel com as pessoas, porque o emprego, ainda mais depois disso, a primeira peneirada vai ser pelo comportamento. Já estava sendo, agora, então, vai ser muito mais. Agora, lógico, uma boa escola, saber isso é importantíssimo, mas se você não tiver facilidade para mexer com as pessoas, você não vai ter que subir de cargo, não vai ter. Se você não tiver compreensão do outro, fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse a você, mas dentro do mundo do outro, aquele que não teve, muitas vezes, arroz com feijão, aquele que teve que estudar com bolsa, aquele que teve mais dificuldade, você tem que se transformar nele, que isso que é empatia, você trocar de papel do outro no mundo do outro. Não vai ter jeito, não vai ter. Eu já vinha falando isso há uns dois anos nas minhas palestras. Qual foi a crítica mais difícil de ouvir até hoje, Luísa? É interessante, Bová, eu sou filha única, eu tenho uma autoestima muito legal e eu nunca levo a crítica pelo lado pessoal. A pessoa está falando mal de mim, a pessoa está falando... Eu levo assim, o que eu posso aprender com isso? Eu levo ela seriamente, porque eu me treinei para escutar o que eu não quero ouvir, tanto é que eu tenho uma linha com o cliente que ele escreve nas redes sociais. Luísa, você cresceu e eu te admiro, mas você se perdeu, meu produto não chegou até hoje. Aí o pessoal fala, Luísa, tira os comentários, eu falo, não, gente, primeiro, que eu resolvo, ganho um cliente. Segundo, que eu fico sabendo que não está bem na empresa agora. Quando fala, vocês são ladrão, você, quando entra na ofensa pessoal, eu tiro das minhas redes, porque eu acho que uma coisa é meter o pau na operação que eu estou fazendo e até pode ser do jeito que achar educado, tem gente que é mais gentil, tem outros que, tudo bem, eu respeito, peço desculpa, tem uma equipe atrás de mim que resolve, mas outra coisa é ofensas pessoais. Agora, enquanto fala que eu sou Dilma, que eu sou PT, eu vou deixando isso quando a ofensa não é pessoal. E nunca dependi de BNDES, também não defendo isso, o Magazine nunca tirou BNDES na vida. Então, assim, o que manda é a verdade, eu também não fico, ah, não tirei, onde se viu, não fico falando nada. Nós nunca tiramos, a gente sempre, lutei muito, minha gente, não é fácil, o nosso capital de giro sempre é grande, porque eu não vendo só roupa, a gente vende geladeira, televisão, que você vende com 15 meses e tem que comprar com 60, 90 dias, esses descansamentos, aí eu fui ser sócia de um banco, passar meu lucro, que foi a Luísa Crede, então eu sempre procurei exceder o lucro para poder sustentar a empresa. Então, assim, não é fácil, mas você tem saída, desde que você não queira ganhar sozinha, que você trabalha o ganha-ganha, que para mim é o maior desafio, é todo dia eu trabalhar o ganha-ganha, onde eu vou ganhar, meu consumidor, meu fornecedor e todo mundo sair ganhando. É muito difícil, minha gente, exercício igual de regime. Do que que você se arrepende? É gozada, assim, os outros me perguntam, onde você errou? Eu não vejo o erro como um castigo, eu vejo o erro como um aprendizado. Talvez a única coisa que eu arrependo é que eu fiz, eu sou muito caótica para fazer as coisas, então, eu crio coisas muito novas, vou fazendo e depois que eu entendo, talvez eu teria institucionalizado mais o que eu fiz, deixado mais com procedimentos, menos dentro, tirei sala em 91, fiz um organograma de átomo em 92, criamos uma loja virtual, ninguém faz nada sozinho, investi em pessoas, eu sou tão inacabada, bom, que eu nunca sei o que eu fiz ontem, porque hoje eu já quero fazer tudo diferente, então, assim, eu sou muito pouco de ficar, aí os outros agora me ligam, escreve tudo que você está fazendo nessa crise, merece, hoje uma amiga minha merece um livro, onde eu vou o pessoal está falando, nossa, mas hoje já é diferente para mim de ontem, imagina quando abri isso, já passou, daí eu sou muito inacabada, eu sou sempre mudando. Qual que é a sua maior qualidade, esse é o maior defeito? A minha maior qualidade é pensar no todo, antes de pensar só no meu quintal, não estou falando isso de chavão, mas é verdade, e o meu maior defeito são vários, né, graças a Deus, eu tinha muita dificuldade de escutar, foi desenvolvido, muitas vezes eu quero do outro aquilo que eu acho que precisa, mas assim, preciso ter mais paciência, nossa, é todos os defeitos, eu só não sou, eu sou transparente, eu só não sou fingida, mas o resto tem todos os outros defeitos que todo mundo tem. Nos conte alguma coisa sobre você que ninguém sabe. Ah, bom, é difícil, que eu sou uma pessoa super normal, faço tudo, assisto novela, televisão, gosto dos sites que falam de moda, gosto das bogueiras, aí enjoo um pouquinho de uma, faço para outra, aí... Quando eu era menor, por eu ser filha única, minha mãe ensinou, então ela falava, quem não sabe fazer, não sabe mandar. Eu sei noção de cozinha de tudo, mas eu não tenho essa prática que a minha filha tem de cozinha, eu nem sei, minha filha tem uma prática de cozinha, ela está ensinando agora Ana Luísa Trajano, ela tinha, ela tem vários livros, mas eu não tenho essa prática, não é meu, mas eu gosto mais do que arrumar a cama e passar a roupa. As duas coisas que eu detesto é arrumar a cama e passar a roupa. Você tem um hobby, assim, alguma coisa que você gosta de fazer quando está, não está, eu tenho uma casa na represa que também eu estou ficando aqui perto de Franca, são os dois lugares que eu fico fechada, né, eu adoro muito esporte aquático, tudo que é aquático eu gosto, eu toco lancha, eu ando de jet ski com os meus netos, eu falo, você vai ter que contar, vó, velha, andando de jet ski com o neto, é um, assim, eu gosto muito disso, eu gosto muito disso, e eu sou uma pessoa que eu não fico o dia inteiro ligado, sabe, eu quando desligo, eu vejo, eu leio, eu vejo novela, eu vejo tudo que você pensar, sou bem normal. Qual que é a sua idade, Luísa? Não, não vou falar, não, você larga de ser coxerida. O que que a vida te ensinou até agora? Tinha um propósito? Tudo, me ensinou que é fazendo, errando, acertando, mas fazendo, você vai vencendo. Muito obrigado pela entrevista, viu? Beijo, vou torcer aí por você, para dar tudo certo, você continuar com o programa. Um beijo. Muito obrigado, deixa eu me despedir das pessoas. Gente, se você gostou da entrevista, muito obrigado, curta, comente, compartilhe, se chegou agora, inscreva-se no canal e ative o sino. Um beijo grande. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana, temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Está vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do Talk Show.